Calma! Antes de você ir para o meu vídeo, eu quero te fazer um convite para participar do meu workshop. É um workshop gratuito e online, onde eu vou te ensinar como passar em cálculo. Eu vou te dar o passo a passo, tudo o que você deve e não deve fazer para aprender essa matéria aqui, que assusta tanta gente. Então, aqui na descrição do vídeo, aqui na descrição, eu vou deixar um link para esse workshop, porque você clica e vai enviar 4 a dia 11 de novembro e eu te espero lá para você aprender cálculo de uma vez. Isso aqui é conceitos de infinito, conceitos de infinito. Beleza! O que mais eu tenho sobre infinito? Eu tenho o seguinte... Foco total em mim, hein? Foco total agora. Foco total. Se eu pegar e dividir 1 sobre 10, você vai ver que dá 0,1. Se eu dividir 1 sobre 100, dá 0,01. Se eu dividir 1 sobre 1000, dá 0,001. Você concorda comigo que quanto maior o número pelo qual eu estou dividindo, menor é o meu resultado? Se eu dividir 1 por 1, dá 1. Dividir por 10, deu 0,1. Dividir por 100, 0,01. Dividir por 1000, deu 0,01. Se eu dividir por 10.000, dá 0,0001. Conforme eu aumento este valor, eu aumento tanto, 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 tanto que chego no infinito. Este valor diminui tanto, tanto, tanto que chega no 0. Então, quer dizer que um valor dividido por um infinito vai tender a 0. O senhor não entende? Pega o dinheiro da sua conta e divide para o mundo inteiro. Você vai ficar com nada. O mundo todo não vai ter quase nada do seu dinheiro. Do seu dinheiro. Certo? Porque é o infinito de gente. É o infinito. Você está dividindo um valor finito, como a Jéssica disse, por um valor infinito. Vai tender a 0. Certo? Pega um real e divide para o mundo todo. O que vai ter para esse mundo todo? Praticamente nada. É tão pouco, tão pouco, tão pouco que tende a 0. Ok? Beleza? E acontece o seguinte. Da mesma forma que acontece isso, eu vou inverter agora esses dois aqui. Se eu dividir 1 por 1, dá 1. Se eu dividir 1 por 0,1, dá 10. Se eu dividir 1 por 0,01, dá 100. 1 sobre 0,001, dá 1.000. 1 sobre 0,0001, dá 10.000. Observe que quanto menor o valor que eu divido aqui, maior o meu resultado. Menor o valor que eu divido, maior o meu resultado. Isso quer dizer que se eu dividir por um valor tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão próximo de 0, isso aqui vai tender a infinito. Trocou. Esse veio para cá, esse veio para cá. Se eu dividir por um valor tão pequeno, tão pequeno, tão próximo de 0, vai tender a infinito. É contra intuitivo. É até meio maluco. Professor, quer dizer que se eu dividir para ninguém e eu vou ir para o infinito? É que você não está dividindo para ninguém. Você está dividindo por um número muito próximo de ninguém. Não existe divisão por 0, tá? Não existe. O que existe é um limite. Quando isso estiver tendendo a 0, esse cara tende a infinito. Beleza? E o seguinte, o 0 é uma cilada, velho. É uma cilada. Por que, professor? O 0, como eu disse para você, não existe divisão por 0. Quando a gente for dividir por 0, na verdade, a gente vai dividir por tendendo a 0. E o 0, se estiver desse lado tendendo, ele é um número negativo. Se for para esse lado, ele é um número positivo. Então, observa. Se for pelo lado negativo, vai dar menos. Se for pelo lado positivo, vai dar mais. E aí, lá nas raízes do limite, se os limites laterais forem diferentes, o limite naquele ponto não existe. A gente vai tratar disso mais para frente. Por enquanto, eu quero que você entenda a questão dos valores. Isso aqui é uma cilada. A gente ainda vai tratar mais para frente. Tem condição que não vai existir. Entenda os valores. E se eu dividir por um número grande, o resultado é 0. Se eu dividir por um número pequeno, o resultado é infinito. E aí, vamos lá. Obrigado.